É o fim de mais um triste dia, dia de agonia e espera em vão Vem a noite trazendo consigo gosto de castigo e desilusão Vai-se o dia que foi uma soite e vem outra noite de tortura e dor Vai-se a calma e a esperança e vem a lembrança de um falso amor Hoje é noite de vagar sozinho, de encontrar espinhos por onde eu andar E somente lamentar a vida, apesar de linda que essa noite está Essa noite marca o fim do dia, que ela estaria entre os braços meus Era noite dos meus devaneios, mas ela não veio como prometeu Era noite dos meus devaneios, mas ela não veio como prometeu Foram horas e horas de espera, sonhos e quimeras se perdendo ao léu Em lugar de quem espero tanto, vejo o negro manto descendo do céu É a noite trazendo consigo gosto de castigo e desilusão É o fim de mais um triste dia, dia de agonia e espera em vão Hoje é noite devagar sozinho, de encontrar espinhos por onde eu andar E somente lamentar a vida, apesar de linda que essa noite está Essa noite marca o fim do dia, que ela estaria entre os braços meus Era noite dos meus devaneios, mas ela não veio como prometeu Era noite dos meus devaneios, mas ela não veio como prometeu